E aí Henrique, calma aí, tá bolendo? E aí Henrique, tá bolendo? Qualquer coisa nós vai mais pra lá, você não vai mais pra cá E aí Henrique, vai pra cá? É isso, é isso DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrrrra Reteu a puta na garupa e vrra-bra-bra Reteu a puta na garupa e vrra-bra-bra DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrra-bra Reteu a puta na garupa e vrra-bra-bra Reteu a puta na garupa e vrra-bra-bra Tô louco no bailão, porra nessas puta Tô louco no bailão, porra nessas puta Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Vai, vai, tchuca O Henrique de Ferraz falou pra essas puta Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Vai, periquita na pica, na pica, na pica, não pia Vai, periquita na pica, na pica, na pica, não pia Vai, periquita na pica, na pica, não pia Vai, periquita na pica, na pica, na pica, não pia Chamou Henrique de Ferraz, o Luanzinho e o Nando Só a Xota tá me chamando Só a Xota tá me chamando O que eu posso fazer eu só devo entrar penetrando Balança da lança Xota, balança essa Xota Aqui nesse Mandela eu só vejo Xoxota Então vai balança Xota, então vai balança Xota Aqui nesse Mandela eu só vejo Xoxota Então vai balança Xota, então vai balança Xota Aqui nesse Mandela eu só vejo Xoxota Ela não quer saber ser meiota ou 150 Ela só quer brown, 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 brown na violenta Ela só quer brown, 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 brown na violenta Ela só quer brown, 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 brown na violenta Ela só quer brown, 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 brown na violenta Ela só quer brown, 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 brown na violenta DJ Henrique de Ferrai pah, 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 pah raddanda va, va ?! 'day cop b